Falar com Samara Fagundes, vai falar sobre previsão do tempo, Samara? Mas eu sei que nós temos um assunto lá daquela, do tratamento, da estação de tratamento da Deso no Santa Maria. Parece que vândalos desde o fim de semana agiram por lá. Como é que está a situação? Pois é, Ricardo, infelizmente aconteceu isso mesmo. Foram o furto aí de equipamentos, cabos, na estação de tratamento de esgoto da companhia de saneamento Deso aqui em Sergipe. E a gente tem algumas imagens que foram aí feitas pela própria equipe de reportagem da TV Atalaia. E aí a gente buscou informações agorinha com a companhia de saneamento Deso e está 100% ok já. Já foi tudo corrigido. Neste momento já vai ser, já está tudo regularizado. Segundo o assessor de comunicação Flávio Vieira garantiu que a estação já volta a funcionar normalmente. Ontem foi feito aí 60% do serviço. Hoje os outros 40% restante já foram então finalizados os serviços na estação de tratamento de esgoto que fica ali no bairro Santa Maria. Mas teve uma reunião ainda com a Secretaria de Segurança Pública para evitar novos furtos, novas ações de vandalismo nesta estação. Viu, Ricardo? Viu, Ricardo? Vamos lá.